E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre um dos animes de comédia, Slice of Life, que estreou na nova temporada de animes. A gente vai falar de Hakozume Koban Joshi no Gakushu. É um anime que conta o cotidiano de uma dupla de policiais mulheres. O anime tá sendo produzido pelo estúdio Madhouse, né? O estúdio responsável por Diffnot, Hunter Hunter e vários outros animes bem populares. E ele vai contar a história da Kaoi, que é uma menina que se formou recentemente no ensino médio. Em busca de uma renda, uma receita, né? Uma renda constante e segura, ela acabou se tornando policial. Ela saiu do ensino médio tendo em mente que ela faria concursos. E onde ela conseguisse um bom emprego no emprego público, né? Como funcionária pública, ela se estabeleceria e começaria a vida dela. O único teste, o único exame no qual ela passou foi pra policial. Então a gente é basicamente, tem aqui uma policial novata jovem, que tudo que ela busca no emprego dela é uma renda estável. Ela vai acabar então recebendo uma nova parceira. A Seiko Fuji, ela era diretora da divisão criminal. E ela acabou sendo transferida pra esse posto local, depois de ser acusada de assédio moral. O que a gente vai ter aqui então, é uma sequência de acontecimentos onde a Kaoi, ela vai conhecer melhor a Fuji. E elas vão descobrir coisas entre elas de uma maneira divertida. Não existe muito o que falar do anime, porque o que acontece logo nesse primeiro episódio, e que aparentemente propõe toda a sequência do anime, é uma sequência, né? Vários esquetes juntos, vários pequenos acontecimentos, passagens do dia a dia delas como policiais locais, onde elas vão lidar com diversos estereótipos de situações, de pessoas, de policiais, de agentes, que trabalhando juntos das personalidades das duas, vão acabar trazendo a comédia que o anime está propondo. Então, se você é o tipo de pessoa que gosta de uma coisa mais nocense, exagerada pra comédia, esse aqui não é o caso, porque ele brinca com os estereótipos, com as perspectivas das pessoas em relação a policiais, sobre como os policiais agem, mas como eles realmente são, ou como eles realmente pensam. Essa maneira, essa proposta de comédia que o anime traz. Tipo, o anime, ele brinca muito com a ideia de que todas as pessoas odeiam os policiais, de maneira geral, as pessoas, principalmente os motoristas, né? Que é com quem eles mais interagem, odeiam os policiais, sempre xingam, enquanto os policiais precisam manter as aparências e agir sempre de maneira educada, mas por trás estão xingando eles de tudo, porque eles também são humanos. É esse tipo de comédia que o anime vem trazendo pra gente. Ele até funciona, porque as cenas, os diálogos, as interações das personagens são divertidas. Ainda abusa um pouco da personalidade da Fuji, que ela já é experiente e despreocupada com toda essa situação. Ela é uma mulher que não gosta de crianças, que xinga, mas que apesar de tudo tem uma aparência bonita e delicada. A Kawai, ela é um pouco mais jovem, e mesmo tendo essa busca por uma renda estável, ela tem as suas controvérsias com policiais por causa de acontecimentos do passado dela. E esses acontecimentos do passado, né? O porquê ela escolheu a profissão, sobre o trauma que ela tem com o policial, todos eles são contados de uma maneira dramática, pra brincar com essa narrativa de shoujos, né? De animes dramáticos, transformar aquilo num drama, quando na real é uma coisa meio idiota, meio besta. O final do anime, ele te traz uma lição de moral, ele tenta ensinar alguma coisa, ou ele traz um drama curto ali, mas de maneira geral isso não acontece ao longo do anime, e eu acredito até que seja o ritmo que os próximos episódios devem seguir, assim. Toda essa comédia, né, dessa maneira em cenas, em esquetes ao longo do episódio, com um final um pouco mais dramático, mais sensível. O fato das protagonistas serem mulheres ajuda bastante também, porque ele consegue brincar e criar algumas piadas em cima desse estereótipo, né? De policial, mulher ou de mulher dentro da sociedade japonesa. Eles conseguem ainda brincar um pouco com algumas interações dos outros personagens, totalmente atrelados à aparência delas. Eles conseguem brincar bastante com essas coisas, abusando disso, e colocando elas num papel que vai completamente contra as expectativas que a sociedade costuma ter desse tipo de pessoa. Mulheres, né, bonitas e policiais. Então é bem legal eles brincarem com isso. Mas é como eu disse, a comédia, ela tá toda embasada nesses arquétipos, nessa ambientação. Você precisa pegar essas piadas, às vezes algumas nuances, pra conseguir entender e se divertir. Ele não é um anime que vai te arrancar muitas risadas. Talvez ele funcione mais lá no Oriente, porque eu acho que é uma realidade muito mais deles. A perspectiva que a gente tem de policiais é até um pouco diferente. Então talvez funcione muito mais lá do que aqui. Eu sei que a gente fala de um anime de policiais, mas não esperem cenas de ação. A gente não tem cenas de ação. Na real tem muitas cenas estáticas, até porque eu acho que a animação não exija muito mais do que isso. Mas ela funciona bem, ela é fluida. A trilha sonora é divertida porque ela traz aquele tom de comédia que precisa pra construir algumas cenas, sem abusar pra algo muito exagerado, muito inocente. Fuja ao que a narrativa do anime tá propondo. E eu acho que a coisa que eu mais gostei desse primeiro episódio foi a abertura. Tipo, a abertura é super divertida, com as duas meninas e tudo mais, né? Mostrando outros personagens, situações. Ela é bem divertida, a música é boa também, mas de maneira geral eu acho que é a coisa que eu mais gostei. Eu acho que esse anime, ele deve atrair mais pessoas que busquem essa comédia baseada principalmente em arquétipos, em situações clichês do cotidiano policial, principalmente um cotidiano local, sabe? Com pequenos acontecimentos, com pequenos trabalhos feitos pelos policiais, como pequenas multas, né? Infrações. Então ele deve abusar mais pra quem gosta desse tipo de comédia. E acho também que ela pode atrair os fãs de Yuri, porque o anime, ele propõe algumas oportunidades de muito fanservice logo nos primeiros minutos do anime. A gente tem algumas oportunidades de bastante fanservice, as interações das personagens geram um chip gostoso, divertido. Então quem é fã de Yuri deve gostar também desse anime. São pra essas pessoas que eu indico mais. Eu particularmente não devo continuar assistindo, eu devo dropar depois desse primeiro episódio. Não é que não seja o meu tipo de humor. Às vezes eu até prefiro do que animes muito no sense, mas eu acho que ele não desenvolve o ritmo realmente divertido. Tipo assim, eu não dei risada assistindo o primeiro episódio. Eu me diverti, né? Foi legal, mas eu não dei risada. Acaba sendo pro meu tipo de humor apenas um slice of life de policiais, e não é isso que eu tava buscando nesse anime. Então eu devo dropar ele daqui pra frente. Mas eu quero saber de vocês, se vocês já assistiram o primeiro episódio, deixa aí nos comentários o que você achou, se vocês vão continuar assistindo, se vocês gostaram, se não gostaram. Se gostou do vídeo, deixa o like, porque ajuda bastante o canal. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações e me segue nas redes sociais. Eu sou o Baguto no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.